A excelência do futebol brasileiro em questão de beleza Vamos, tem que aparecer uns caras muito gato Walker não, gente Tem que mandar uns delícia Os maravilhosos Pô, Firmino, nem com esse seu sorriso, Colgate, você vai me convencer Infelizmente, mesmo sendo famiguista, nem quer admitir O William também não, a gente vai ficar aqui por cinco anos Putz Complicado, mas eu vou continuar o vídeo, porque eu tô exigente Messão, hein Aí a gente foi mal, eu não acho o Messi bonito Mas tudo bem Três anos esperando aparecer um cara mais gostoso que o Pedro Raul Acabou!